Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de receita. Nós vamos agora aprender a fazer uma receita portuguesa de um prato do verão, talvez não. Um prato do verão, que são as amêndoas, que vêm do mar. Eu não sei como que é o nome no Brasil, talvez seja o mesmo, não sei, posso procurar e colocar para vocês. Mas hoje o Jorge, meu sogro, vai nos ajudar a aprender como que se faz umas amêndoas. Então, vamos lá. Portanto, isso são as amêndoas à minha maneira. Portanto, é aquilo que eu aprendo a cozinhar. E então é assim, temos um tacho, eu meto um bocadinho sempre de água. De água, ok. Água ali já dentro. Como se fosse uma colherzinha de sopa, talvez duas colherzinhas de sopa. Sim, um bocado de água, que é para metermos ao lume. Em vez de fazer tipo refogado, não fazemos refogado. Ela vai aquecer a água, que é para depois meter a amêndoa. Ok. Portanto, quando ela aquecer a água. Então, tem água, tem... é coentro? É coentro. É coentro ou salsa? Não, coentro. Isto é coentro. É o que está aqui. Coentro, vai ser o coentro, o alho. O alho está aqui. O alho é o que vai dar muito sabor. E aquilo que nós, ainda há bocado falámos, que é no nosso alentejo, nós utilizamos muito o coentro. O coentro é uma especiaria que dá muito, muito, muito gosto a qualquer comida. Portanto, vamos começar. Vamos começar, então, a fazer isto. Sim. Esperar aqui, então. Tem que esperar ferver. Água quente. Perfeito. Isto aqui é a amêndoa. Temos a amêndoa. Esta não é a amêndoa portuguesa. Pronto, é uma amêndoa que nós comprámos. Comprámos esta no... No mercado. No mercado. Sim. Tentámos até tirar na praia hoje, mas a amarena estava muito boa. A amarena estava boa, não conseguimos tirar a amêndoa do lado da praia hoje. Mas pronto, qualquer das maneiras, vamos fazer com estas que temos. Porque também é assim que se faz. Agora, disto, vamos meter aqui a amêndoa. Metemos aqui a amêndoa. Portanto, como reparam, a amêndoa está aqui toda. Vamos começando a meter, portanto, os nossos ingredientes. As nossas especiarias itas. Portanto, o alho. Enquanto isto vai fervendo, vai aquecendo. Portanto, a gente vai juntando o alho. Porque há muitas pessoas que fazem isto de muitas maneiras. Portanto, é para mim o mais prático. É isto. É o mais prático. É o que a gente come, o saborzinho fica aqui todo. Isto que aqui está. Isto é coentras. Isto é coentras que se compra em qualquer mercado. Vamos ligar coentras para aqui também. Então, coloca o coentro um pouquinho antes para ferver com a água e depois um pouquinho depois. Exatamente. Se vocês repararem, nós, alentejanos, que temos muitos coentras. Gostamos de coentras. É mais no alentejo. Apesar de ficar em Portugal inteiro. É mais no alentejo. Não, o alentejo. O alentejo é a espécieira muito, muito usual do alentejano. É o coentro. É muito bom. Aliás, por todo Portugal já se está a utilizar isto também. Por todo Portugal, eles metem muito coentro. Porque o coentro realmente dá um gosto muito, 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 muito saboroso à comida. Isto é um prato que não leva muito a bavazeiro. Isto é um prato muito rápido. Rápido não. Isto é um prato muito rápido. O segredo da ameja está no coentro, no alho. A supressão do alho, exatamente. E ele não precisa cozinhar muito. É basicamente quando começar a aquecer mais, os que estão fechadinhos começam a abrir. Porque é uma concha e tem a carninha dentro, né? Agora tempera com sal a gosto, né? É, sal a gosto. E depois no final põe limão. O limão põe no prato para comer ou já põe? Ah, não, mete aqui já. Já põe o limão. O limão. Então corta o limão. E é um sumo que é de meio limão? Ou zuleman? É, depende. Depende daquilo. Isto aqui já é gosto. O limão é muito bom. O limão é gosto. Aqui também ele corta muito, muito aqui o sabor e dá um gosto muito bom. Isto é um bom prato para comer depois da praia, né? Sim. Em clima de praia. Isto é um prato que nós chamamos cá, quando a gente quer fazer um pisco, mas ameijos. Um piscinho. É com uma maracola. E é bom acompanhar porque é com um pãozinho, uma torradinha, com manteiga. O limão já está a começar a aquecer. Os piscinhos estão fechadinhos, já estão fechadinhos. Já estão fechadinhos, já estão fechadinhos, já estão fechadinhos. Há sempre alguns que não abrem. Aí tem que abrir na força. Há sempre alguns que não abrem. Há quem mete um bocadinho de manteiga. Eu não vou servir mais gordura. Isto tem que ser uma coisa mais ao natural. Mais leve. É, mais ao natural. Um pouquinho. Ok. Estão só a esperar a servir mais um pouquinho e já está pronta, não? Sim, sim, sim. O prato basicamente é isto. Agora é só a este prato que já está com umas porradas, com manteigazinha. Com manteigazinha. Sim. Mas mete a bebida o que quiser. Nós metemos um rosé, um vinho verde, uma cerveja e outra vinda que ela precisa melhorar. Sim. Um refrigerante, um sumo. Sim, sim. O que apetecer. Uma aguinha. Eu queria que tu pudesse beber, exatamente. Como podes ver, Natália, olha, olha só. Não sei como é que está. Prova essa aqui. Sim. Já tenho uma. Sim. Toma aí, vou provar. Pode me tirar um pouquinho? É isso aqui. É só puxar, né? É só isso. Hummm. Tá bom? Tô gostando de pôr dentro do alho. Tá? Uhum. Pronto, é isto. Hummm. É só isto. Depois de mostrar com este molhozinho e assim que... Hummm. Olha pra tudo. Quem não gosta de coentro quer que fica complicado, né? Tem que se misturar, de repente, para uma salsinha. Sim. Mas aí... Difícilmente... O gosto não vai ficar mesmo. Sim. Não. Mas é porque o coentro é realmente bom, eu gosto. Não, não, não. É toda a diferença, né? Normalmente, mas todos gostam. Pronto. E estão as nossas afeijas. Alha Jorge. Feitas. Alha Jorge. Pronto. É isso, gente. Quem quiser ir provar em casa, quem sabe, é um prato fácil, bom e alentejano. Pode fazer um prato alentejano em nossa casa no Brasil, quem sabe, né? Então é isso. É... Deixa eu só... Deixa eu só reparar aqui. Este não é um prato alentejano. Ah não, é alentejano. Não, não. Este não é um prato alentejano. Este é um prato que pegamos da parte da zona de peixe. Ok. Este é um prato... Prato português. Isto é um prato que a gente chama de um bispo. Um bispo. Um bispo. Vamos tirar umas amejozinhas e tal assim de prato. Ok. É um prato que eu tinha até bocado que disse que é alentejano. É um prato com amejas. Sim. Ah, pouco com amejas. A gente também tem. Ah, ok. É um prato português. É, exatamente. Se você aprender alguma coisa que os portugueses normalmente gostam de comer, elas amejas. Os fatos, baratos. Só vocês lá têm, mas acho que são aqui. Então é isso. Tá. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Com outra receita, quem sabe, né? Vou trazer outra receita. Viu? Um próximo que se faram, vou trazer uma receita. Pronto. E assim o sino mesmo. Se vocês quiserem aprender a fazer novos pratos portugueses, é só ficar de olho nesse canal. Que agora a gente fizer um ano mais no tempo. Tchau. 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 Tchau.